Olá pessoal, chegamos na unidade 4, que é a última unidade que trabalharemos. A unidade 4 vai falar sobre os arranjos locais e interfederativos. Nessa etapa nós vamos falar um pouquinho sobre como acontecem esses arranjos locais e interfederativos. Vamos passar pelas parcerias público-privada, pelos consórcios, por redes, dentre outros aspectos. Mas para isso vamos lembrar alguma coisa. Basicamente a gente tem três instâncias federativas, que são a federal, a estadual e a municipal. E as relações que podem ocorrer nessas instâncias, seja ela local ou interfederativamente, Elas permitem conectar parceiros, desenvolver estratégias para o auxílio mútuo. Fatores esses que tendem a propiciar o desenvolvimento da competência entre todo mundo que se relaciona, para que cresçam em conjuntos, para que tragam algumas vantagens para todos no decorrer das atividades. É sobre isso que nós vamos conversar nessa unidade. Pois bem, vamos começar com a primeira delas. A primeira das características que podem ser desenvolvidas por meio de arranjos interfederativos. Que é a rede. Geralmente essa é uma das principais formas que ocorre. Porque elas possibilitam alternativas para ação social, por meio da qual vai ser possível agregar entes, que sejam eles de uma mesma natureza ou de naturezas distintas, interrelacioná-los ou filiá-los ao setor público ou setor privado, de forma que seja possível desenvolver alguns tipos de atividades. Como que isso pode acontecer? Bom, vejam bem. A definição de rede em si, ela é o próprio tecido constitutivo da sociedade. E está as relações sociais, por exemplo, a nossa inter-relação com os nossos colegas, com os nossos amigos, com todo mundo do qual faz parte. E assim é na vida pública. A rede, ela é uma parceria. E essa parceria pode articular famílias, estados, organizações públicas e outras organizações privadas, pessoas físicas, jurídicas, ambas. Pode, dentre outros aspectos, desenvolver, promover relações interpessoais, interorganizacionais, intergovernamentais e intersetoriais. Notem a abrangência que é possível se ter por meio de uma rede. Nas redes, podem aparecer aquelas parcerias que são institucionalizadas. O que isso significa? Eu pego duas instituições, que às vezes têm prerrogativas ou características distintas, e façam com que elas se unam. Às vezes, não desenvolvendo uma nova personalidade jurídica, com direitos e obrigações próprias, mas que atuem ou interatuem para o desenvolvimento mútuo. Isso significa o quê? É que essas redes, elas podem variar ou podem ser classificadas de diferentes formas. De acordo com múltiplos critérios, com os atores envolvidos, por exemplo, questões de horizontalidade ou verticalidade, a forma ou a informalidade que acontece, dentre outros aspectos. Como vocês já devem ter observado, lá na nossa disciplina, a gente trouxe três tipos principais de redes. quais seriam essas redes e por que elas são importantes de serem pensadas? Notem. Em primeiro lugar, aqui, a gente tem a rede subordinada. O que é uma rede subordinada? São aqueles entes que fazem parte de uma organização, de algum sistema específico, em que há uma interdependência de objetivos. notem, os entes são partes de um sistema, eles demonstram uma certa interdependência, a articulação depende da vontade entre eles e há apenas um locus de controle. Um exemplo desse tipo de rede. Um exemplo desse tipo de rede pode ser visto em redes de serviços públicos, por exemplo. naquelas que o objetivo está em fornecer serviços às pessoas, como o SUS, o Sistema Único de Saúde. Ele vai possibilitar o acesso direto ao atendimento da saúde para todos os entes ou para toda a população. Ou também a gente pode considerar o Sistema Nacional de Transporte, que é aquele que vai prover a infraestrutura para o desenvolvimento do transporte à população. A gente tem também, por outro lado, as redes tuteladas. O que seriam essas redes tuteladas? São aquelas redes que têm uma certa autonomia, mas se articulam sobre uma organização em si, uma organização responsável por isso tudo. A rede vai ficar dependente da persistência de propósitos daqueles que se relacionam. Ela precisa surgir por algum motivo. E essa pessoa, essa organização que controla ela, ela tende a ficar com o locus de responsável, de interatuação, para que lá no fim das contas, os entes que se mantêm autônomos, sempre alguém vai estar subordinado ao outro, seja em função do papel da regulação legal ou de recursos, por exemplo, que são elementos característicos e capazes de atuar ou desenvolver uma determinada localidade. Um exemplo de rede tutelada, para deixar isso um pouquinho mais claro. São aquelas redes intermunicípios para o desenvolvimento, por exemplo, da vacinação para a Covid-19, essa pandemia que está nos afetando agora. Então, os municípios se unem em rede e estabelecem meios ou mecanismos que, por um lado, tem o ente mobilizador. O exemplo que eu trouxe para vocês está lá no papel assumido pelo governo de São Paulo, por exemplo. E que traz ou que estabeleceu formas de interagir com outros municípios para que, no fim das contas, traga benefício para a população em si. E, por último, a gente tem aquelas redes que são as redes autônomas. O que seriam redes autônomas? São aqueles entes que se articulam voluntariamente. Duas partes que resolvem se unir em torno de alguma coisa principal, de uma ideia ou de uma força mobilizadora. Aqui se trabalha por meio de um pacto de duas entidades que buscam se unir em função de algo que seja coletivo, com um objetivo em comum para desenvolver formas de interagir no mundo que tragam benefícios maiores para a população. Às vezes, até a identidade dos parceiros é preservada e o controle acaba sendo compartilhado. Por que isso acontece? Porque, no fim das contas, a forma como esse tipo de rede é desenvolvida, ela tende a trazer benefícios para a população em si. A gente tem visto um crescimento muito forte de entidades autônomas, como, por exemplo, redes de cidades inteligentes, que vêm se desenvolvendo ou vêm sendo estabelecidas para que, no fim das contas, seja possível trazer melhorias e ganhos nos mais diferentes âmbitos para a população. O que seriam cidades inteligentes? Aquelas cidades que desenvolvem serviços para a população, atendendo aquelas características locais, tendem a utilizar os recursos públicos para fazer mais, gastando menos, tendem a disponibilizar serviços, por exemplo, que são feitos única ou quase que exclusivamente pela internet, para facilitar a vida da gente. Notem, a gente está passando por uma alteração de vida, por uma alteração na conduta de como as atividades são desenvolvidas. Então, os serviços públicos sendo emprestados de uma forma mais rápida, mais efetiva, tendem a trazer benefícios para todos. Essas são as três principais redes e isso tudo está interligado ou dependendo da sua relação, como ela acontece entre os parceiros. Trouxe um exemplo também maior que a gente pode pensar, que pode ser um tipo de rede, que é o que a Prefeitura de Macaé, lá no Rio de Janeiro, fez em termos de tentar desenvolver a parceria dela com outros municípios para o desenvolvimento da educação em si. O que essa prefeitura fez? Na verdade, ela tem um programa chamado Vida em Rede que tenta desenvolver a parceria com instituições públicas ampliando as ações do município em si. Nesse caso, por exemplo, foi realizado um encontro entre educadores da rede municipal de Macaé, de uma outra cidade vizinha, e o intuito foi trazer experiências da vida de todo mundo para que eles pudessem pensar e se reinventar em termos de trabalho com os seus alunos. E por que isso é importante? Porque, de certa forma, a interação mútua traz conhecimentos distintos que se unem, que se agregam e que se complementam para que, no fim das contas, todo mundo ganhe. Então, notem, há distintas formas de interligação em redes para a relação entre os parceiros. E a efetividade vai depender da forma, do contexto de como isso ocorre para o desenvolvimento das questões locais. notem, são duas redes, ou são duas prefeituras interligadas em rede para que, no fim das contas, todo mundo saia ganhando e tente trazer um benefício ou tente disponibilizar algo melhor para a população. Dito isso, a gente consegue observar que há algumas características para o desenvolvimento de rede. há quatro argumentos principais que auxiliam na explicação de como esses arranjos em rede devem existir ou coexistir no ambiente. O primeiro deles diz respeito à eficiência coletiva. O que isso significa? A eficiência coletiva, ela retrata que as redes representam uma forma ou uma maneira de se obter acesso a diferentes recursos mediante um processo de compartilhamento. Todo mundo sai ganhando, todo mundo aprende de certa forma que pode ser bom para nós. Eu compartilho aquilo que eu tenho, você compartilha aquilo que você tem e no fim das contas nós dois saímos ganhando. Não à toa, leva a um aprendizado coletivo. O aprendizado coletivo surge da rede ou ele é propiciado pela rede a partir do momento que elas representam uma maneira de se obter acesso a diferentes recursos e ao mesmo tempo há um processo de inter-relação mútua e que todo mundo aprende em conjunto. Por meio do qual os parceiros vão trocar experiências, por exemplo, como no exemplo que a gente comentou anteriormente. Surgem meios ou formas de agir que vão desafiar os modelos e as práticas já existentes, trazendo algumas noções ou algumas ideias que vão apoiar a relação conjunta. Por que isso é importante? Porque até leva a uma terceira característica que é o enfrentamento coletivo. A gente se une para que no fim das contas ou para que todo mundo saia ganhando. Então, é possível correr riscos maiores do que aquilo que existe, porque lá na frente a gente vai ter um auxílio mútuo nesse enfrentamento. Vai ter o meu parceiro com diferentes características, com diferentes conhecimentos que vão se ligar ao meu, a gente vai inter-relacionar diferentes conhecimentos para que todo mundo ganhe, para que seja construído uma inter-relação ou para que haja uma forma de interação conjunta que traz diferentes conhecimentos para que lá no fim das contas todo mundo saia ganhando. O que é o sair ganhando? É a gente conseguir participar, desenvolver experiências, trazer novos estímulos, é interligar-se entre ambos para que todo mundo ganhe. Notem, é uma relação ganha-ganha nesse desenvolvimento. Ah, professor, mas pode haver problemas nessa relação? Pode, isso faz parte, mais ou menos como um casamento. A gente se une com a pessoa amada e essa inter-relação ela tende a ter muitas coisas boas, mas eventualmente tem alguns probleminhas e a gente precisa aprender a lidar com essas diferenças que fazem parte do desenvolvimento das atividades. No caso das redes, a gente sempre vai ter duas partes com características ou interesses diferentes e a hora que elas se unem elas tendem a se complementar, embora possa haver algum probleminha nesse meio do caminho. Mas o que importa é que no fim das contas há uma relação ganha-ganha, por mais que às vezes possa haver algum probleminha no decorrer dessa inter-relação. Dito isso, a gente também consegue observar outra forma de interação que são as parcerias público-privadas. O que são essas parcerias público-privadas? É uma forma de provisão de infraestruturas e serviços públicos em que o parceiro privado vai ser responsável pela elaboração do projeto, pelo financiamento, pela construção e operação dos ativos e posteriormente vão ser devolvidos ao Estado. Nesse tipo de contratação, nesse tipo de parceria, ocorrem os contratos administrativos de concessão em que o setor público, tendo em vista desenvolver algum tipo de serviço ou desenvolver algum tipo de infraestrutura, pega auxílio do setor privado e acaba formalizando um processo de desenvolvimento disso que é necessário por aí. Então, o setor público vai se tornar um parceiro na medida em que ele é comprador, seja no todo ou seja em parte do serviço disponibilizado. Nesse caso, então, acabam acontecendo ou acabam sendo desenvolvidas expectativas e valores mútuos dessa interfelação. Nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Aqui, a gente tem alguns aspectos das parcerias público-privadas. Então, lá na Lei 11.079 de 2004, no seu artigo 4º, A ideia das parcerias público-privadas é que haja uma maior eficiência no cumprimento das missões do Estado e no emprego de recursos da sociedade e se tenha o respeito aos interesses e direitos dos destinatários dos serviços, que uma vez sendo prestado aquela atividade pelo parceiro tem que ser feita por ele, tem que ter uma responsabilidade fiscal na celebração dos recursos, tem que ter transparência dos procedimentos de decisões, tem que ter uma repartição de riscos entre as partes, tem que ter uma sustentabilidade financeira e vantagens econômicas para os projetos de parceria. Por que isso ocorre? Porque a ideia quando é feita ou quando é desenvolvida uma parceria público-privada é que haja uma transferência de risco do setor público para o setor privado, que haja uma possibilidade de recurso em que seja uma forma diferente de financiamento. E a ideia é que sejam avaliados esses aspectos e quando se unidos o lado público com o lado privado todo mundo saia ganhando. Então surgem os contratos, surgem as ideias de prestação de serviço e manter como objetivo o bem comum. Notem que é o bom uso dos recursos públicos aliado à competência que se tem para o desenvolvimento daquilo que é demandado pela administração pública. A ideia das parcerias público-privadas gira em torno de... Esse é um exemplo que a gente pode observar de parceria público-privada como a parceria realizada entre o governo de Minas Gerais e uma concessionária privada para a construção do complexo penal em Minas Gerais que foi considerado o primeiro complexo penitenciário no modelo e que é exemplo de uma parceria público-privada. Estava sendo necessário a construção de mais vagas ou a geração de mais vagas no complexo penitenciário de Minas Gerais. E aí? O que o setor público poderia fazer? Então ele se interrelacionou por meio dos editais de licitação e etc. e acabou desenvolvendo uma parceria público-privada com esse grupo privado para a construção e desenvolvimento do complexo penal. É óbvio, né? A gente pode pensar que esse é só um dos exemplos simples que são características de parcerias público-privadas que surgem desde uma infinidade de projetos, seja ele de construção de infraestrutura de transporte por exemplo de transporte público mas o que importa no fim das contas é que essas parcerias elas surgem na ideia ou na tentativa de desenvolver meios ou formas por meio das quais o Estado venha desempenhar o seu papel de um modo cada vez mais eficiente é isso que importa por isso que surgem as parcerias público-privadas às vezes o Estado ele até tem recurso para isso mas não tem competência não tem infraestrutura não tem o mínimo necessário para que ele possa fazer isso então fazer uma parceria público-privada permite o desenvolvimento e a utilização dos recursos de uma forma muito mais eficaz e é essa que é a ideia quando a gente fala de parcerias público-privadas outro exemplo que nós temos é o consórcio público consórcio público ele constitui uma associação pública ou pessoa jurídica de direito privado qual que é a ideia do consórcio público ele surge também para realizar serviços públicos por meio de seus consorciados que podem ser a União Estados Municípios e eles vão ter a prerrogativa básica de ser realizados para atender o interesse público eles surgem como um avanço de cooperação federativa em que os seus entes federados eles podem atuar de forma conjunta por que que isso é possível porque quando se trabalha de forma conjunta são estabelecidas relações de cooperação que são seguras tendem a ser estáveis e mais transparentes não à toa isso já foi estabelecido desde a Constituição Federal lá no seu artigo 241 que traz como objetivo do consórcio público que dentre outros aspectos eles possam firmar convênios eles possam estabelecer acordos de qualquer natureza receber auxílios contribuições dentre outros aspectos o interessante de se pensar é que a ideia e a contribuição dos consórcios ela surge para dar mais efetividade no federalismo cooperativo o que que isso significa significa que a gente vai ter uma interatuação muito mais próxima por meio de lei a gente já vai ver sobre isso que o consórcio vai se tornar ou pode se tornar um instrumento estratégico para o desenvolvimento social e econômico brasileiro notem aqui um exemplo por exemplo a prefeitura de Guaracuava ela sancionou o prefeito de Guaracuava sanciona uma lei que autoriza adesão ao consórcio para compras de vacina o que que isso significou é que a compra de vacina ela é uma forma de inter-relação entre os vários municípios que estão precisando disso para imunizar a sua população e por meio da qual uma relação ganha-ganha para todos todos se unem porque uma vez unidos eles tendem a conseguir comprar mais vacinas por um preço muito menor no atual o prefeito de Guaracuava ou o atual prefeito de Guaracuava sancionou essa lei que vai fazer com que ou fez já no caso com que o município ingressasse num consórcio nacional que visa como a própria reportagem traz aqui facilitar a compra de insumos medicamentos e equipamentos por que isso é importante porque ganha-se força ganha-se força em entender que os consórcios eles auxiliam no desenvolvimento da população cada um é óbvio mantendo seus interesses respectivos mas visando sempre o interesse comum da população e ao mesmo tempo que tende a fazer com que a população seja atendida e que o uso dos recursos públicos seja otimizado e eficaz quanto mais gente unida nesse caso quanto mais municípios unidos mais forte ele tende a ser ou tendem a ser os resultados alcançados pois bem dito tudo isso nós conseguimos passar pelos elementos principais que fazem parte dos arranjos interfederativos a gente passou pela questão das redes os municípios podem se interligar em redes os municípios podem estabelecer parcerias público-privadas que são aquelas parcerias em que às vezes a competência do município ela é complementada pelo ente privado e o município acaba sendo um parceiro para obter benefícios lá no fim das contas ou a gente pode chegar aos consórcios que são aquelas inter-relações também que podem ser desenvolvidas ou desempenhadas pelos municípios para que todo mundo saia ganhando uma força como a gente pode observar feita ali por exemplo pela prefeitura de Guarapuava e outras prefeituras para conseguir comprar os recursos materiais e elementos necessários para o combate à covid como a gente vem observando esses arranjos interfederativos são exemplos de práticas que podem ser desenvolvidas pelas prefeituras ou pelos entes públicos interessados em desenvolver o bem comum da população que é o objetivo ou é o mote principal da nossa disciplina que foi entender como o município é desenvolvido e como são realizados esses arranjos interfederativos que são um grande desafio mas ao mesmo tempo eles são primordiais para o bom andamento e execução das atividades que visem os benefícios à população não à toa nós passamos pelos aspectos ou por características e pelo entendimento e conhecimento de como o Estado é formado a maneira como as instituições se organizam de forma burocrática para que elas possam se estruturar e regular a sociedade em si foram esses aspectos que a gente passou no decorrer da nossa disciplina tendo em vista que o Estado ele se organiza em sociedade sociedade essa que é constituída por nós e pela forma como nós desenvolvemos a nossa vida em si e mais do que isso entender como a administração pública ela ocorre ou como ela é delineada na prestação de serviços e de atividades administrativas torna-se fundamental para pôr em prática aquelas decisões políticas e legislativas que também fazem parte do processo de como o Estado organizado não à toa a forma como são geridos os bens e interesses nos três níveis vocês devem lembrar que nós trabalhamos em vez de governo federal estadual e municipal a ideia é que cada um deles desenvolva as atividades sempre voltadas para o bem comum considerando aqueles princípios de legalidade de impessoalidade de moralidade de publicidade e de eficiência que são aquelas condições como a gente pode dizer ou como a gente diz sine qua non aquelas condições sem as quais o governo existiria para a administração pública não à toa entender essas questões acerca de como o Estado Democrático está estruturado por meio de seus princípios fundamentais lá desde a Constituição Federal também é importante para que a gente pudesse ou também foi importante para que a gente pudesse compreender como é que se dá o poder local e o federalismo no Brasil contemporâneo que são aquelas atividades ou a forma como o Estado age e desenvolve as atividades em prol do cotidiano das pessoas em prol do benefício da população assim a gente espera que com os estudos tenha sido compreendida a federação e os seus aspectos para o desenvolvimento da sociedade atual que é o que na qual a gente tem aqui o pacto federativo que surge o município no sistema político e são entes autônomos federados autônomos que são capazes de legislar e regular os assuntos do seu interesse os municípios fazem parte desse pacto federativo e cada um deles possui algumas características próprias não à toa a gente conversou e a gente consegue observar isso no decorrer do nosso dia a dia que características próprias dizem respeito às características territoriais políticas dentre outros aspectos que vão constituir o município em si vão refletir os principais aspectos de sua capacidade e forma de organizar observando por exemplo como a lei orgânica do município ela é desenvolvida na qual a gente tem aquela característica e regulação local por que isso é importante porque a partir do momento que a gente entende qual é a lei orgânica do município e como ela está estruturada a gente tem a constituição maior do município em si e é isso que permite ou é isso que exige dos nossos governantes a sua atuação e a forma de desenvolver as atividades no nosso dia a dia e voltando sempre ao bem comum com isso a gente consegue entender o porquê que surgem aqueles arranjos locais e interfederativos como as redes as parcerias público-privadas os consórcios dentre outros porque a ideia que está em entender que esses elementos eles são formas diversas de atuar e a gente parte do pressuposto de que quando a gente tem uma atuação realizada em conjunta vão ser gerados benefícios para todo mundo que se relaciona mesmo que se tenha algum tipo de dificuldade ou algum desafio para superar isso tudo é difícil de manter uma relação é difícil mas no fim das contas todo mundo acaba saindo ganhando por que? um complementa o outro há uma complementariedade há uma relação conjunta em que todo mundo se une ou tende a se unir para trazer benefícios ainda que individualmente para todos dito isso a gente consegue compreender ou consegue entender que ter chegado até aqui permitiu que todos nós pudéssemos conhecer como que o município realiza os seus arranjos interfederativos e traz algumas vantagens para si mesmo por que isso é importante ou por que isso fez parte das atividades porque a partir do momento que é possível entender e é possível compreender o papel que o município tem na realização de tudo aquilo que ele faz ele tende a trazer vantagens ele tende a trazer benefícios para todos que fazem parte do processo eis a importância que o município tem enquanto agente federado e a importância que nós temos enquanto seres que vivem nos municípios entender quais são essas características e entender o papel que cada um de nós temos e o papel que cada município dos quais nós fazemos parte possui enquanto ente federado é que faz ou que traz a possibilidade de uma vida cada vez melhor para todos nós espero que vocês tenham gostado um pouquinho da disciplina espero que vocês tenham aprendido um pouco a disciplina inteira foi pautada nessas principais esse é o complemento das referências citada anteriormente não custa sempre darem uma olhadinha nessas referências inclusive naquelas sugestões de leituras complementares dito isso eu encerro a disciplina espero que vocês tenham compreendido ainda que minimamente todos os aspectos relacionados ao papel do município e algumas possibilidades de arranjos interfederativos dos quais o município em si pode desenvolver um abraço a todos excelente caminhada daqui para frente até lá tchau 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 tchau